Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis, falou. Rimasulo HD aqui. Mas é tão chato fazer, por isso mesmo, deixo cê se mata, é tudo coce. Muito tempo que nós não rimava, desde o tempo que lá em SP nós se trombava. Só que o tempo passou e quase nada mudou, pois você faz 8 horas de freestyle e fala nada com nada. Não faço 8 horas de freestyle, mas cê sabe que quando cê batalhar cê não tá no termédio. Claro, de ganhar de mim não é chato, sua cabeça no chão não é tédio, então eu vou morrer de tédio. Claro, eu te jogo de cima do prédio, mas cê sabe que agora eu construo o meu ofício. Quando cê tá no prédio, berte arranha-céu. Se eu no máximo tentar fazer uma rima boa, mano, é difícil. É difícil, pode ir, pá, mas só que você é mó cuzão. Suas rimas todas estão previstas até pela plateia. Cê não construiu prédio, fez engenharia da computação. Não, mano, não é assim. Mas cê sabe de rima, cê não tem pós. Claro que você falou que minha rima não é prevista. Eu pensei que cê era o MC Dudu, não Aritana de Oxóssia. Não sou Aritana, tô mais para Nostradamus. Pois o final é fácil, porque eu já tô prevendo. Passaram anos e meses, eu aliado. E ninguém falou que o Dudu tava errado. Não, é Nostradamus. Mas cê sabe que eu te jogo alto, tipo o timão e pumba. Claro que depois de você dropa alguma coisa, cê pensa que volto no passado. E o faraó saiu da sua. Só dá puna rampa e pula assim, tá ligado? O faraó não sai da tumba, pois eu sou do Tancamão. No trono, onde juiz outro, ninguém me dizena. Só saio dessa porra quando eu achar que tá bom. Não, não, não é assim, mano. Rima sem ira nem beira. Eu sou a cobra, cê é Cleópatra. Cê morreu na cegueira. E aí eu te digo, mas aqui é o bicho. Cê quer ganhar de mim barbóculos escuro e pacolismo. Eu tô mais pra mitologia grega. É por isso mesmo, mano, que cê não se olha no espelho. Você falou de cobra e Cleópatra. Tomar pra medusa, Bete não tem prego. Pode vir pinchar meu cabelo. Não, é assim, mas cê sabe que na moral, na rima, eu não caio. Cê é mitologia grega. Antes de falar alguma coisa do Dudu, cê na batalha é tipo o Zeus sem raio. Aê família, barulho pra baixo. Olha pra coxinha. Olha pra coxinha. Não, vou olhar pra coxinha. Cê fala de grega, mas cê sabe que não é o mito, é o interlúdio. Claro que eu não falo da coxinha, cê era o mito da caverna. Parou na batalha, então hoje é o mito do estúdio. Mas eu falo de mito, de não acreditar. Cê sabe que agora, mano, é o dropei. Cê pensa que mitologia é feio, mas cê não é o morfeu. Então na batalha, hoje eu morfei. Eu tô mais pra quatro braços, escrevendo quatro letras e mixtape ao mesmo tempo. Eu tava na caverna de balão, tava na do bate. Esse mocego ali não tava vendo. Do minuto de cabeça pra baixo. Arruma um hobby pra MC que é muito fraco. Mas você não é Alfred, tá mais. Para, Robin, pois cê não tem emprego. E não é importante, cê cê é só um pela saco. Não é assim, mano. Agora eu começo do começo. Cê não é bem 10. Na verdade, cê é bem sim, mas erra o arremesso. Nos playoffs, cê sabe que eu falo aqui. Cê é assistência, mas cê não vai conseguir dali. Mas eu falei de morfar quatro braços, mano. Cê não entendeu o que cê ouviu. Quem diz que quem só morfe é o Ben 10? Eu sou o revoltado. Então pode chamar Kevin 10.000. Não, não. Cê não é revoltado, é ruim, mas até amanhã. Vamos diferenciar a criança do homem. Cê é o Mac 1000. Cê não é o Kevin assim, pois eu sou o Kevin Durant. Amo. Eu tô o Mac 1000. Mano, eu tô mais para o Mac, o amor, fazendo rimas novas. Esse cara é muito fraco, filhão. Pois enquanto tu escalda, cê tá distante igual caldas novas. Não, não é assim, mano. Mas cê sabe que você joga no campo aqui de que chute. Eu chego de Nike, você não é cara das novas. Você é o Mac Miller, do McDonald's, CBR, em fast food. Filhão, você tá de Nike, mas me chame até de Cristiano. Pois não entra em campo sem Cristiano Ronaldo. Eu tô mais para o jogador da minha rua, que é melhor dar de 10 em você até descalçou. Então, cê pode falar muita merda, a chuteira nunca fez um jogador dentro de campo. É por isso, mano, não importa se eu tiver de chute ou microfone, de karaokê, mano. Eu sei que eu sou o bom no canto. Terceiro! 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 Fete, bro! Presta atenção, hein? Cê é o CR7, cê falou de chuteira, mas cê sabe que agora você fica na fila. Claro, quando cê fala de chuteira, cê não ganha pelo bim. CR7, cê só perde pela birra. Não entende nada, mas cê sabe que aqui eu não decaio. Claro que o menor dá de 10 a 1 em mim, na minha rua não era salto, mano. Só foi o barro. Sem o barro que eu desbarro, mano. Na minha rua nem futebol tinha. Pois o camburão passava toda vez que nós fazíamos chinelo. Achava que era boca, não travinha. Toda vez que o camburão passa o futebol não embaça. Pois os moleque que antigamente era vapor. Quando a rua falava, sai igual fumaça. Camburão é o caralho, não caio na pilha. Se o show é de barro, eu faço argilha. Que passa, se foda aqui, rima é louca. Eu saio, projeto aqui, boca a boca. Não passa nada, mas cê sabe que aqui fica tipo a chuva. Quando eles se falam, vai entrar no porta-mala. Eu falo, foda-se, cê entra no porta-luva. Não entro no porta-luva, nem no porta-mala. Porque esse carro aí, filho, não é minha frase. Eu já passei dessa fase. Pois o tempo que cê tava correndo atrás do rap, eu de espaçonave. Hein, o boca a boca era muito tempo. Cada abusão para mim era uma máquina do tempo. Pois eu voltava pra todo santo dia. Quando eu batia no Bert na Bahia, a qualquer momento. Não, não batia no Bert a qualquer momento. Mas cê sabe que aqui não é Demacia. Claro que você tá numa espaçonave. Se fudeu que o Bert aqui é o guardião da galáxia. Marão, não entendi nada. Mas cê sabe aqui, você não é cowboy. Fula peão, cê cai do cavalo. Então o Bert aqui virou seu anti-herói. Cê não é anti-herói, você é o capitão. Mas a sua realidade é muito fraca. Not this real, dude. Enquanto você sou o Rocket Raccoon. Tirei suas armas, pode chamar outro de Groot. Ei! Mano, sabe que você é muito fraco. Eu sou o Groot. Um fruto do rap que é maldito. Cê não aguenta. Cê é fraco, errou na madilha. Sabe aqui, você não me escuta. Quando cê pensa que é o Groot, cê sai do ataque. Se fudeu, cartamadilha, você caiu na minha gruta. Mano, não entendi nada. Cara, mas cê sabe que aqui você é infeliz. Quando o seu caiu na gruta, cê pensa que era coisa errada. Fez um negativo, só que é pra plantar raiz. É que é pra plantar raiz, sabe que é mano, a situação fica feia. Me chamaram de Groot, pois o fruto cresce em qualquer lugar. Pode chamar na gruta ou até crescer dentro da areia. É tipo uma palmeira, mano. Me chamaram Groot, porque a raiz é eterna, mano. Liga da África, é por isso que eu sigo calando fruto. E sempre que eu tô aqui, mano. Aê, mas... Corpo, só coroa, vai chorar. Te procura no ML. Você não entende, mano. Cadê? Me interfere a sola do meu sapato de escola. Quando eu piso em verme. É, todo momento. Cê não tá entendendo, mano. Tá ligado que o Eduardo tá congelado. Mas aí, vou te mandar de colado improvisado. No final desse round é hashtag chateado. Sem hashtag eu não posto. Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta. Seu dênis tá descolando a sola. Eu vou te dar um dioda. É muito confortável pisar em bosta. Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo. Mas sabe que cê não tá aprendendo. Cê teve três filhos, eu tive sete. Ultimamente eu ganhei grana e a ganância. É a que mais tá com medo. Ei, então, cê pode até discutir. Mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa. Eu e meus sete pecados capitais morando de frente pra praia. E cheio de comida na mesa. Cheio de comida na mesa. Pode pá. Eu não uso Jordan Blue. Eu sou eu, desculpa, eu só uso o altar. Aê, deixa eu parar pra te explicar. É o turno do turno. Não preciso de Jordan. Te chuto com o meu futuro. Tô, tô, tô. Cê tá de coturno. Mas sabe que esse papo cê contornou. Mas sabe que de onde eu venho é mó treta. Os menino curte, vá pôr meques. E a bomina bota preta. A bomina bota preta. A farda azul, arma preta que brilha e mandar você tomar no cu. Aê, deixa eu te explicar, mano. Se olha no espelho, eu odeio todas as cores. Só idolatro vermelho. E a camuflada pode vir que vira laser tem camuflada. A pintura de clíper aqui tem também. Não importa onde isso faz parte. Já que em toda peça que nós ensina, nós tá de peça é arte. Peça é arte, mano. Você não entende, tá tenso. A minha arma é minha ideia e essa calibre é tenso. Você não entende o modo que eu penso. Esse flow é de calibre grosso e de alcance extenso. Se o problema é de MC, ridícula. Sua arma é de calibre, eu comprei no tanque desfi. Então é melhor você escutar, é o Cassio de esqui. Suas rimas é uma piada no YouTube, eu já ouvi. Já ouviu? Você não entende ao karma. Você não entende que eu rimo com a destreza. Tá ligado que o bagulho é só a pureza? Você não tem uma arma, porque roubar arma, parceira, é dureza. Roubar é madureza, pois tem arma lá. Uma parada agora que eu vou ter que te explicar. Meu navio vai parar no seu porto. Eu não tenho essa destreza, ele tem a destreza. De um gato morto. Ooooooo! Quem não conhece o que eu falo, meu amigo, que aqui pra mim cê é canalha. Pode ganhar até no empapá. Só que meu amigo, você não ganha a batalha. Só que cê não sabe, mano, que você tá fudido comigo. Você não aguenta o artigo, por isso o WG te quebra na banca e espanca. Você não aguenta a WG, representa a banda na flipada. Você não aguenta a babaca, por isso que hoje você vai pabaca. Ooooo! É que cê não aguenta manter a constância. Isso foi ganância querendo repetir palavra, mas tudo te labra. Você me dá ânsia, acabou a esperança. Ooooo! 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 Tá querendo matar aquela coisa que cê não faz? É por isso que eu mostro a diferença de MC que tem vocabulário pra um otário que não é capaz. Tá querendo? Ooooo! Isso eu sei e eu tiro de letra, MC que é burro e eu tiro na letra e ainda mostro que não tenho treta. Desacreditado por isso que eu falo, mano, que agora você se ferrou, vou te bater tanto que o desacreditado. Hoje na batalha você acreditou, né? Ooooo! Sabe que meu amigo, chego pesado e isso entendo. Pode até te dar ânsia, claro, dá pra errar e, mano, é nojento. É nojento, eu sou um nojo, mas sabe que eu vim da favela. Eu não desacredito de ninguém, se uma música ameaçar me catapso nela. Ooooo! Eu não desacredito, eu falei que não é tipo zika, não é vírus, mas é melhor você na mosca, pede mosquito. Quer falar de mosca, mas só que, meu amigo, você não é um. Você quer falar de mosca, mas vindo em mar com esses zuzuzum, mas chegou em uma luta da polícia que eu falo, que nessa batalha você passa mal. Claro que você não é mosca, meu amigo, sua visão nunca é migral. Ooooo! Tipo zum, 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 de Juliette, mano, é melhor dar zoom. Tipo a vez que eu tô piscando, então corre de qualquer um. É que meu caso é de zum, zum, zum. É melhor eu falar o que dá na delha. Eu tô fazendo zum, 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 dono picada mortal, então me chama de abelha. Ooooo! É a abelha, só que, mano, aqui sem se ferra, vou ser abelha. Mas só que eu rio, mano, o ferro aqui que te ferra. Cê me entendeu com essa parada? Só que eu me entrego, claro que você é abelha. Nessa batalha cê fica amarelo. Ah! O nome fica amarelo, é amarelo e preto, é por isso que se explica. Me chame de abelha, rainha, eu tô trabalhando, montando outra família. Enquanto só o zangão, pipica, cê me consa. Ah, do que isso? Meu grupo, você é muito vareiro e burro. Você é tipo o Zé Cormeia. Nessa toca, nessa caverna cê não dá muro. Não dá muro, não dá muro? Não dá muro, Relationship, né museum. No outro sentimento . Meu pai 잘 immer�aou oacional SCOTT coloco a cara na porta. E que tanto o pago vai desler. Mas aqui no popo eu to junto sans. É desse jeito gay, e tudo do! Não pode vir pro acima ? Já daqui eu faço mania de contributed. É isso que eu chego e vamos no fume. Aqui noへmsd, é maismn Pero èO do alucina. E meu amor sempre aqui forte Porque eu sempre represento Canto barra forte Fazer um misturado E eu tô sempre batendo E sei que eu tô correndo por dentro e me vendo A cada dia eu me convido Por isso que eu pego e aqui até analito Eu tô pedido, não é gaminhada, não para Porque a casa vai te dar, meu coração dispara É isso, então aqui eu vou falhar Porque a cada dia eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Comendo, eu tô sonhando acordado E por isso eu tô fluindo O dane-se, quatro conflito do Vamos pra cima, Geral Vamos pra cima, Geral E o seu filho��be nessa fortuna Como eu amo essa fortuna que tá Rio, homem Rio, homem E o seu filho idéia Essa fortuna Como eu amo essa fortuna que tá Rio, homem I.P.O.S. Esse não é maluco, é bingecido Tão muito pelo sol, vivo pelo tom É por isso que eu tô atindo, mas Eu não sabe porquê, que a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém, ei Melhor que alguém que quer, sempre que agora Por isso eu te mato, não olho no meu olho Em momento nenhum, olho na hora eu te mato Aham, aham, tu fada, primeiro round Foi freestyle maneiro, já que não teve Ataque na outra parte, o batismo é tradeiro Então, mas sabe que eu, tanto ligar Nesse meu atrapa, tem que hoje ele precisa de um polixá Oh, você vai precisar de um chá, pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe, que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno, a nossa nunca tá chato Vem, eu te falto num prato, e quando eu sou rato Tira um empalho, é meio a quatro É igual esse, esse tipo, tá bom Porque eu queria te melhorar, é pior que o computão Vem, a gente não sai a cama do céu Mas, sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso, que eu faço meu rito Eu já tô nem com ferro, mas o que eu quero é, esse é o grito Oh, é o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Máscara na cara como UV de vingança plano Tá planejando o ano, tá sem esperança dando Toma, de primeira é tipo hit beat Chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima Eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôr do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de ar de ação Tipo sol, é tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce Mas descendo redondo no tombo de fiscol Uou, para mais um pouco mano Eu desço o voo Me chama até de Naja Ruston Quando eu tô subindo Manando outro flip, no flip Bandando tiro MC tá me viu Tá sem flip, tá sem giro Enquanto você pode até mudar o trunk Bota umas rodinhas mais legal Pra ver se dá um deslize Postilizando em cima do beat Dudu é tipo Luan de Oliveira Sempre tem que irize Então, você marcou bobeira Tô sem brincadeira Tô com a arma no coldre Você quer fazer eu puxar ou não? Você é inteligente e vai se retirar Sem eu ter que fazer a sua Mãezinha chorar Uou Nossa, eu não deixava não Você deixava feijão Uou, uou, uou A plateia quer o quê? Sangue A plateia quer o quê? Que é o quê? Sangue Uou, uou, uou Vamos fazer de direito aí Vocês são rapinei e vê o quê? Sangue Vocês são rapinei e vê o quê? Sangue Uou, 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 uou Ei, ei, uou Ei, ó Dudu Seu freestyle até foi legal Você falando de Nagasaki De Hiroshima Mas eu não sou estudar Dos Unidos, mano Porque eu sei que não tenho Desculpa pra chacina Hein? Porque eu estou te mostrando Na parada Mano, eu não sou bomba nuclear Eu sou rima, mano Que entra no seu núcleo Na verdade, mano A verdade agora que eu vou te mostrar Vai no núcleo da terra Ver o quanto é quente Mano que na verdade Aí você vai ficar nesse baile Pra você ver o quanto é quente a minha mente E aí se você vai cantar Chega de falar de Ice Mano que você vai voltar Na verdade Mano que agora... Quando a zona fecha De colete Quatro não é bom marcar Pois você tem colete Mas tá de pistola Pra trocar Que que tem? Que que... Ah, não sei Quem tá camuflado eu sei Eu nem sei a peita que eu usei Então, não tô de BC draft Na pista aí Então é melhor cê não me ligar Eu me sinto BC draft Na NBA Acertando o ponto de três De qualquer lugar Tá com o gole do Jordan? No cap Perdeu Dudu que fez calor Igual o núcleo e seu Ice derreteu Se a discussão é velha Então é melhor cê não perguntar Não, você falou de calor Falou de chega de falar de Ice E o seu Ice derreteu Cê viu como o tempo passou Deixou o refrigerado aberto E acho que sua corrente perdeu Então, melhor cê não voltar Jovem old school Cê não é a era de prata Que absurdo Esse cara aqui tá muito acelerado Com as rimas Esse sentido veio da guerra dos canudos Uou